As vésperas do início da programação da Semana Farroupilha, marcado para o dia 16 de agosto, o Frente a Frente recebe o patrono dos festejos deste ano. A escolha do seu nome acontece no ano em que completa duas décadas de carreira ao lado de Rogério Melo. Nós estamos frente a frente com o músico tradicionalista César Oliveira. Também participam do programa o jornalista Rogério Bastos, comunicador da rádio QueroQuero.net e Maria Luisa Benites, cantora e apresentadora da rádio Guaíba. Sejam então muito bem-vindos. Muito obrigada, César, por participar aqui do nosso programa. Eu que agradeço. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre essa sua ligação com a cultura gaúcha, né? Ela vem de berço? Como é que... Quando começou essa sua identificação com o movimento tradicionalista? Eu sempre falo que ser gaúcho, né? De uma forma generalizada está no DNA, né? Nós somos gaúchos justamente, está no sangue. E a parte da identificação, ela vem justamente da região da fronteira, eu sou natural de Itaqui, da cidade de Itaqui. E ainda mais a questão música, ainda também, né? Que meu pai, minha mãe, meus avós, todos eles tinham essa afinidade, né? Das duplas, que não é uma novidade cantar em dupla com o Rogério. Meu pai cantava com a minha mãe. E eu também defendo também uma tese que a nossa música regional do Rio Grande do Sul, ela teve essa origem na questão das duplas, né? E logo mais adiante, como muitos jovens, né? Que hoje são atuantes do movimento, são ativistas culturais, como eu gosto de me referir, né? Tendo a sua origem dentro dos CTGs. Já de uma época, não sou tão velho assim, mas de uma época já bem mais antiga, né? Onde nós, dentro dos CTGs, tanto com as enveradas artísticas e campeiras também, que elas eram ligadas, né? Uma a outra. Sempre atuavam nos dois segmentos. Ali nós começamos a nossa prática, né? Esse ensinamento, como eu digo, essa disciplina, né? Que constrói bastante um caráter, né? Do povo gaúcho. E como foi a entrada da música na sua vida? Justamente, a parte dos meus avós, meu pai, minha mãe, também cantava. Então, como eu acabei de me referir, as duplas eram muito... Sempre existiam muito na região da fronteira pelas rádios, né? E tinham a influência da música sertaneja de raiz nacional, pelo que se escutava, pelos programas de rádio. Nós na fronteira, um pouco também da Rádio Nacional, do Buenos Aires, em relação a isso aí. Então, eu sempre escutei meu pai e minha mãe cantando. Meus irmãos, meus tios, né? Aquela diversidade que nós temos também entre essa miscigenação de raços, os termos de reis, tudo isso fez parte, né? E toda manhã, escutando, desde Vicente Celestino, Carlos Gardel, até tantos e tantos músicos, né? Tantas duplas sertanejas, folclore argentino, em relação a tudo isso aí, é que teve essa formação, né? Não tão cedo, mas tarde, né? Eu comecei mesmo a me dedicar à música com 16 anos, bem tarde. E você começou a participar de festivais a partir daí? Sim, aí eu integrei um grupo, no caso, no nosso grupo, na época, as Invernadas Artísticas, que não tinham essa prática hoje como tem, que é uma prática bem diferente, era muito espontâneo, de certa forma, né? E ao lado de um grande acordeonista chamado Lídio Vieira dos Santos, pai do João Vicente, que é o tecladista, nenhum de nós, o João Vicente, que foi campeão de chula, grande gaiteiro, também dos festivais. E ali começou a formação musical, né? Aprendendo com esses grandes mestres. Tínhamos também o nosso professor, no caso de dança, o seu Reinaldo Dias, que foi um discípulo do homenageado, né? Dos festejos de São Roupilhas, Paixão Cortes, um dos grandes discípulos de Paixão Cortes. Então, tivemos grandes professores. Logo após, obviamente, que o destino foram os festivais, porque eram um movimento muito forte, um grande movimento, e ainda são uma das maiores vitrines, oportunidades que a gente tem. Os festivais que eu comecei a minha projeção, né? Me dedicando, naquela época, aos festivais. O gaúcho canta forte, né? O gaúcho significa... é o homem que canta forte. A gaúcha também, né? A gaúcha também. O gaúcho. Então, esse teu jeito, junto com o Rogério, essa dupla que se formou, tem um jeito forte de cantar, um jeito muito peculiar. Isso vem das tuas raízes, provavelmente, ali que atravessa por lado de Aliá, né? Tem um sanguezito. Sim, eu nasci, né, Malu? Eu nasci em Itaqui. E se fosse me perguntar o que seria uma escola, digamos que, falar para ti sobre folclore, falar para um mestre em relação a isso aí, né? Tchau Tchaleiros foi uma escola que, desde o início, assim, teve muito presente, os vocais. E esta presença, sempre, da dupla. Então, quando as pessoas me perguntam, eu digo que isso não é uma novidade. Para mim, pelo menos, não é uma novidade. Isso é muito antigo. Pelo contrário, muito antigo. Uma carteirística nossa também, aqui no Estado, né? Sim, nós irmãos. Que estava um pouco deixada de lado. Claro que nós fizemos, juntamos aí, justamente o que tu falaste, né? Aquela influência que nós temos da música argentina, também. Mas a gente sempre, eu sempre gosto de enfatizar que nós temos que, nós, no caso assim, eu digo, porque a geração dessa questão da dupla, nas rádios, tu tinha uma rádio, no caso, de São Gabriel, né? Aquilo era o único meio de comunicação em que o artista podia mostrar a sua arte às rádios. E ali, tu gerava, né? Um sucesso, como se pode dizer assim, né? E a Irmãs Teixeira, os Bertucci, os próprios serranos, todos sempre eram dentro da família. E, para mim, eu trouxe, isto já na minha, na geração que eu tive da educação musical, trouxe isso aí, quando encontrei o Rogério, né? Em relação a isso aí. Mas tem, sem dúvida, as chacareiras, as sambas, que nós, veja bem, né? Naquela época, na dança, elas eram introduzidas junto das danças tradicionais. Nós aprendíamos com os professores que vinham de Montevidéu, de Buenos Aires, a dançar. A dança típica, né? Não havia esse separatismo, né? Nós temos, temos isso aí, né? Bom, nós somos um, né? Sim, uma coisa só. Brasil, Uruguai, a gente, Paraguai. César, já que tu entrou na Seara da Dança também, e muita dessa gurizada de CTG se baseia em time que toca e canta e que vão para início em festivais, se baseia ouvindo César Oliveira e Rogério Melo no palco, que teve a mesma base que eles lá no CTG, começando a cantar para grupos de dança e, às vezes, até dançando. Como é que foi esse início lá no CTG? Quando eu comecei, eu digo que comecei tarde, né? Mais por um desafio, porque eu via dentro da minha casa e minha mãe cantando, meu irmão cantando, meus tios cantando, meu avô tocava gaita, meu pai tocava viola de dez cordas, que até hoje eu toco. Fui campeão do Enarte de viola de dez cordas, né? E um troféu uma vez disso. Mas era o único concorrente. Foi o primeiro, né? Mas eu tenho a minha viola lá, a viola que o meu pai tem até hoje, e, inclusive, tem uma foto deles, bem novos. Já fiz essas no show? Não, não fiz. Mas tem uma paixão pela viola em si e que ela faz parte da nossa cultura. Acho que tudo, né? Uma miscigenação de raças e influências que nós temos musicais, né? Então, nós temos muito forte em relação a isso aí. E a dança surgiu justamente porque lá era onde eu poderia desenvolver. Ao lado de um grande mestre, Lídio Vieira dos Santos, que foi, se não, um dos maiores gaiteiros da nossa dança, que gravou o primeiro LP. Foi para Portugal, naquela época, com o Paixão Cortes, levando a dança, né? Juntamente com o CTG Tarumã, se não me engano, também foi. Que dançava o Gaspar Machado, autor da Chácio Padamonhosa, João Vicente. Então, são pessoas que nós aprendemos. Ali eu comecei a tocar também. Já como eu vi que na dança não funcionava muito bem, foi para tocar e o Rogério, ele fazia parte da invernada artística. O Rogério era, como a gente sempre diz, o guri. O Rogério foi meu aluno, digamos, com 11 anos de idade, deveolão, né? Em relação a isso aí. Mas ele era um grande, grande chulhador, um grande bailarino, a uns 35 quilos a menos, assim. Ele era muito bom. E ali foi onde nós nos criamos. A nossa invernada artística, daquela época, daquela formação, que é muito saudável esse meio, né? Em relação a isso aí. Até hoje nós mantemos, através da comunicação, que de uma maneira saudável para um grupo de WhatsApp, até hoje nós mantemos, né? Todo aquele grupo de amigos. E ali foi onde nós fomos aprendendo, né? Gerando, cada vez mais ainda, a vontade de ser ativista em relação a isso aí. E paixão, né? Paixão, sem dúvida nenhuma, uma paixão muito grande. Quando é que vocês se reencontram, tu e o Rogério? Que tu nasce em Itaquí, vai para São Gabriel, vocês se acham e depois tu tens uma carreira solo, né? Que eu me lembro muito bem de ti, solito e com vários... Tu tem discos solos, né? E aí tu encontra com o Rogério no meio do caminho, onde? Sabe que falando com a Maria Luisa Benítez, eu vim com a Malu, eu digo porque, para mim, é que nem uma vez quando chegou o Gaúcho na fronteira, para mim, eu vou fazer um ardendo. O Gaúcho foi lá conversar comigo sobre gravar um DVD, né? Eu sou um DVD e eu disse, como é que eu vou fazer um DVD se eu... Como é que eu vou lidar com um ídolo, né? Que eu digo que a gente tanto... E eu respeito que a gente sempre deve ter. A Malu, para mim, é o que eu digo. São pessoas que hoje, eu olhando, compartilhando desse momento, eu me sinto muito, mas uma pessoa muito privilegiada, né? Que é uma das vozes mais lindas que eu considero e muito escutei. Muito escutei em relação a isso aí. E vendo também, porque como ela falou, ela acompanhou o começo da minha carreira. Sem dúvida nenhuma, como uma das maiores apresentadoras do festival, uma das maiores cantoras. E isso, para mim, é muito gratificante. Alicerça, porque eu digo que no respeito, no caráter, no reconhecimento, a gente tem esse fundamento maior. E o Rogério foi assim quando a nossa carreira também começou. Porque o Rogério, ele tinha... O pai dele era funcionário bancário e sempre mudando, né? De cidade para cidade. Então, no momento que nós estávamos, quando ele estava em São Gabriel, ele foi para Capão da Canoa e nunca deixou de participar dos CTGs lá. Estava com o sobrinho. Quando ele voltou de lá, ele voltou dizendo que estava cantando. E eu imediatamente o desincentivei. Eu disse assim, vai estudar, meu filho, pelo amor de Deus. O teu pai tem condições. Eu disse, porque é difícil. A gente sabe, né, Malu? Sim, é uma batalha. Como é difícil, como é árduo. Quando realmente... Uma escolha que eu acho uma das mais corajosas e, ao mesmo tempo, que a gente deve aplaudir, foi do meu compadre, Marcelo Caminha. Quando ele escolheu um veterinário cuidando do seu patrimônio e ele disse, eu sou músico. E aí fizeram a inversão, né? Que o outro irmão, que é o Diego Caminha, foi para o campo, que era músico, e o Marcelo assumiu o papel de músico. Então, a gente sabe que tem que ter muita coragem, persistência, foco em relação a isso aí e paixão, sem dúvida nenhuma, né? Aliás, nós precisamos de mais espaço para nós, né? É, sem dúvida. Está faltando espaço para nós. Muito espaço. Nossa cultura, o nosso folclore é incrível. Ele deve de ser reconhecido. O trabalho, eu acho que é incansável. A gente não podemos, de forma alguma, entrar numa zona de conforto. Só nós viemos para cá, é para isso, né? E o Rogério, quando, justamente quando ele começou, ele foi aquilo quando aconteceu. Eu desincentivei, mas ele foi persistente. E hoje eu agradeço. A nós, já, ele, aí ele integrou o meu grupo para, já como é quando eu já tinha um pouco de LCR, se ia tocar nos festivais, tocar nos shows. E sempre, quando eu ia gravar um trabalho, a principal música, eu gravava em dueto com ele. Pela afinidade das vozes, por ter condições. E eu sempre fazendo a segunda voz, né? Que já é uma questão de herança, né? O Rogério fazer primeiro, eu sempre fazendo as variações de vozes, né? Também, é outra questão que eu digo, que tu tem que ter bom senso com o trabalho que tu faz, né? Tem que ter muito bom senso. E aí, ele tem uma voz de veludo em relação a isso. E eu sempre fiz essa questão, né? De ampará-lo ali, né? Hoje é um grande intérprete, um dos maiores intérpretes que nós possuímos. E nós, através, eu acho que, desse compromisso, né? Essa mentalidade e respeito que nós temos, nós sempre tentamos, como tu disseste, cantar com essa força também, porque nós, um amigo meu me disse assim, mas quando é que tu tem teu momento de lazer de quando eu estou em cima do palco? Porque ali, realmente, eu consigo recordar de muitas coisas. A gente canta pessoas que fizeram parte da nossa construção, pessoal, profissional também. Cantamos pessoas que a gente tem hoje dentro do nosso cotidiano. Então, para mim, ali em cima, ali, é um momento encantador. Onde é que a política entra na tua vida? Ela sempre esteve, né? Quando eu comecei a tocar, eu já fazia política com 16 anos. Estive... Bom, Tata não é uma coisa que eu sou muito boa, né? Mas já é desde o movimento estudantil, já há muito tempo, era um ativista em relação ao movimento estudantil e sempre com o segmento da identidade cultural. Sempre junto da questão cultural. Mas ela num todo. Num todo. É como eu digo que a cultura, ela vai do carnaval lenço no pescoço. Então, eu digo sempre quando tem identidade. A cultura religiosa, gastronomia, artistas plásticos. Nós temos artistas plásticos fenomenais nesse estado. Vou citar aqui como o Rossini Rodrigues, que eu acho um dos maiores fenômenos. Quando nós fizemos a capa do disco do Cancioneiro do Rio Grande, poucos sabem que o Rossini foi premiado entre os quatro maiores artistas regionais do Brasil. Esteve entre os quatro melhores artistas. tantos que nós temos. E tio Átila Siqueira, que eu acho que só o Gasparini, eu acho que tem, tu deve-se conhecer, muitos não conhecem. Era incrível o homem, né? Sem uma mão e desenhava, de uma maneira, só com os traços, junto com o Jaime. Então, é tanta história, tanta coisa. Isso aí sempre eu desenvolvi dentro dessa questão política. Mas sempre na questão, na linha da cultura. Porque, para mim, é o desenvolvimento. A gente, agora, eu acho que é o melhor momento para que venha à tona tudo isso. Para que nós consigamos tirar disso aí muito sustento. Porque é sustento. Nós temos hoje exemplos nacionais, que eu sempre falo, e quando a gente vai argumentar, nós temos que ter muita condição nesse argumento. Eu cito muito, falo muito isso aí, já falei até com o Rogério, que os exemplos, até em relação ao trabalho que nós fizemos com a Frente Parlamentar, que é um trabalho de continuidade. Nordeste é um baita exemplo, né? De folclore, cultura, música. E por que que o Brasil conhece? Eles lá fazem do seu folclore, da sua música, da sua dança, principalmente através das quadrilhas, sustento para suas famílias. Aqui, nós temos 30 mil bailarinos que pagam para dançar. O mercado de marketing e fidelidade. E onde é que está? Onde é que não enxergam isso aí, né? Por que que não enxergamos isso aí, né? Eu falo hoje, e digo em todos os lugares que eu vou, que o gaúcho, eu acho que chegou o tempo, chegou no limite de nós nos despirmos de preconceito, prepotência, bairrismo, rotulagens em relação a isso aí. Temos orgulho do que nós temos de mostrar. Lá eles não têm a lavoura de soja, não têm o gado, não têm as indústrias, não têm toda a riqueza. E se sustentaram através da sua cultura, do seu artesanato, da sua dança. Fizeram isso aí. Por que a gente não toma esse mesmo exemplo, né? E isso, sem dúvida nenhuma, é um mercado informal que vai favorecer muita gente. É verdade. Em 2005, começam os patronos no Rio Grande do Sul, Luiz Menezes, depois Paixão, vem Nico, o Borghetti, mais tarde agora o Borghettinho, há pouco tempo. Como é que tu te insere a responsabilidade de patrono da Semana Farroupilha, sendo o 15º patrono desde que foi criado, como é que tu te insere, assim, com a responsabilidade dessas feras que foram antes? Quando me foi feito o convite, eu estava na estrada, né, em viagem, e a Beatriz Araújo, a secretária, me ligou fazendo o convite. Não fazendo o convite, mas me fazendo uma pergunta, né? E eu titubeei bastante. Primeiro porque eu acho que existem muitas pessoas que merecem essa diferença, realmente, e eu sempre considero que eu ainda estou em construção. E eu acho que até o final da vida eu vou continuar assim. Sempre construindo, sempre construindo, e também ajudando a minha construção pessoal. Que bom. Então eu acho que isso aí é... E como eu disse para a Malu, né, para mim, pelo menos, é muito complicado, não sei lidar, e quero continuar não sabendo, mas porque para mim é uma maneira muito favorável com as pessoas que eu respeito, como eu sempre digo, as pessoas que abriram picadas para nós, que mostraram o caminho, que hoje a gente tem que zelar isso aí, cuidar, e muito pelo contrário. Quando, né, fazer disso aí, uma questão de evolução, saber que quem deu início, né? Falar sobre Luiz Menezes, quando eu tive três noites, três dias e três noites com ele, em Dom Pedrito, onde eu elaborei o projeto Cancioneiro do Rio Grande do Sul, foi aprendendo. Sul gay, óbvio, eu me dei, né? Mas ali eu busquei um conhecimento muito grande, né, em relação a isso aí, e sempre foi o que eu fiz. Então, quando ela me foi feita, eu realmente, eu pensei muito, né, em relação a isso aí, e aí a única, eu pergunto, eu sempre me aconselho com pessoas, sempre, nunca tomo uma decisão sozinho, porque são pessoas que tu confia, pessoas que tu sabe que te querem bem. Então, eu perguntei para três pessoas, eu digo, o que que tu acha disso? Disseram, não, acho que é um momento necessário, né? E, coincidentemente, com os nossos 20 anos de carreira, que também nós temos um projeto, será executado em outubro, quatro teatros dos 20 anos, agregando a dança, a arte, a pintura, a escultura, tudo, e o nosso canto. Na essência, né? Vamos trazer a nossa essência. Então, e também já essa questão, né, desse levante, que a gente, juntamente com alguns colegas, parlamentares, que também acreditam, né, e isso é a hora de, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa. Mas tu, para mim, é o primeiro que faz esse levante, que levanta a voz por nós. Estou dizendo aqui, é bem claro para todos vocês. É o único que eu vi, em palco, e fora de palco, falar na gente, falar que nós precisamos estar lá. E está fazendo parte agora, dessa frente parlamentar, ministra e defesa da tradição e cultura gaúcha, isso é um orgulho para nós. Então, a gente sabe que a gente tem alguém de fé, entendeu? De força. É, mas é uma paixão, né? Eu acho assim que, eu acredito muito que não existem coincidências. E aí, quando justamente chegou a esse convite, eu acho que não é uma coincidência. Eu vou acreditar nessa parte espiritual, que é uma, me rege muito, eu acredito muito nisso, muito mesmo. Eu digo, é um exército que nós temos do lado da gente, trabalhando. Se não sozinho, nós não conseguiríamos nada. E quando foi, foi, foi dado o pontapé inicial, aí que mais seguro, né? Mesmo o medo, ele sempre existe. O medo, ele corrige, né? Não te deixa errar. Então, ele é fundamental que tu tenha respeito sobre ele, né? Não tema mais, como eu digo, tu vai para a guerra, tu não pode se esconder, né? Então, tu vai para a batalha. E estarem 12 embaixadas, inclusive, uma embaixada de suma importância, uma embaixada da Espanha, que tem as suas raízes muito fortes, né? O maior fundamento disso aí é mostrar os festejos, a Roupilhas, claro, que obviamente mostrar agora, mas que eles tenham a projeção, fica a obrigação de projetar, né? De realmente tomar alguma decisão. Fazendo os projetos, e não aqueles projetos, como a gente diz, com continuidade, né? E para a comunidade. A nossa cultura é popular. Eu faço uma crítica construtiva, né? Construtiva, muito construtiva. É muito lindo, né? Tu usar um lenço bom, caro, tudo isso aí, uma faca cara em relação a isso aí, cutelaria voltar, mas não é a cultura popular. A cultura popular, o povo, a comunidade, ela está abandonada em relação a isso. Essa proximidade, tudo isso aí é necessário. E o que temos que ter, principalmente com a juventude, é que eles acreditem e tenham orgulho disso. Tenham orgulho disso aí e saibam também que podem se sustentar disso. E nós podemos. Nós temos uma gastronomia das mais ricas. E aí, o que tu toma um exemplo. Como a gente diz, tu vai na Bahia. Existem mais de 200 ilês, se eu não me engano, todos eles vinculados à questão cultural, política. Por que aqui a gente não consegue isso? Por quê? Por que parece que para entrar alguém para mostrar a nossa cultura tem que pedir licença? No momento que tu deveria de receber de uma maneira, né? De braços abertos. E não é, é uma dificuldade. É verdade. As coisas mudaram. E agora mudaram novamente. Agora é a necessidade que a gente tem de fazer esse levante, de fazer esse apelo. Pois foi na necessidade que o tradicionalismo surge, né? Tu tem aquele, tu tem um período ali com o César Embrajaques, no Grêmio Gaúcho, final do século XIX. Tu vem no regionalismo literário, onde o Brasil está fazendo a Semana da Arte Moderna. E o Rio Grande já tem seus artistas escrevendo sobre esse assunto. E até ano que vem, nós temos aqui 200 anos da vinda de Santiler para cá. Ele que descreve como é que é esse gaúcho que ele passou, veio por Torres, foi no Uruguai, passou por aqui, catalogou a nossa botânica. Toda essa estrutura aparece nas mãos desses jovens em 47, que graças à tecnologia que os outros não tiveram, né? Eles tinham o programa Grande Rodeio Coringa, que empurrou eles para frente. E tinha o jornal. E as pessoas já sabiam ler, que não sabiam naquela outra época, que tentaram avançar com o regionalismo local. Pois depois de toda essa criação, César, nós chegamos aqui, 2003, começamos o desfile temático para mostrar para as pessoas o que que os gaúchos, os tradicionalistas, fazem aqui no Rio Grande do Sul. Fundamental o desfile temático. E aí nós fomos, foi sumindo, 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 até parar o desfile temático, paramos de mostrar para as pessoas o que que nós precisamos para fazer a cultura, se associar ao turismo aqui no Rio Grande. Inclusive, quando a primeira reunião que nós tivemos da comissão dos festejos, em relação a isso aí, foi um apelo que eu fiz e ao mesmo tempo dizer que essa deferência, de ser patrono não, mas como ativista e trabalhar, eu acho que a maneira voluntária, acho que todo mundo, é a questão de tu alcançar um remédio para quem precisa, um copo d'água, eu acho que isso aí faz bem. E hoje, a questão cultura, quando tu fala em cultura, ela se projeta para isso, sobre valores. E nós temos isso, as grandes civilizações, quando devastadas, elas foram na sua cultura de raiz e ali se reergueram. Por quê? Porque eles tinham aonde se amparar. Nós temos isso aí, se for falar em questões econômicas. Muito mais, somos mais privilegiados. Como tu diz, naquela época, os meios de comunicações não eram isso aqui que nós temos. E o que está errado? Por que o que está errado? Acho que um pouco de coerência, de bom senso, de sensibilidade. Acho que está faltando um pouco disso, de ser um pouco mais humanos. E é esses valores. Nós temos isso aí, pregamos que nós somos hospitaleiros, que nós somos tudo isso. Será? Será que isso aí, nós temos esse orgulho de dizer que tudo que tem aqui é bom, é melhor? Então vamos mostrar que é melhor. O gaúcho tem que aprender a se vender, não se prostituir. Não é essa palavra que é, ah, mas não vai se vender. Por quê? Vamos vender o que é nosso, vamos trazer disso benefício, né? Vamos ter vontade. Hoje, como eu digo, vão discutir muito quando ninguém mais usar bombacha. Aí eu quero ver o tamanho da bombacha, como eu falo, né? Uma brincadeira, né? Em relação a isso aí, né? Nós tínhamos que fazer com que a bombacha tomasse proporções como a gente sabe que os folclores do mundo inteiro têm. Possuem, né? É um, a questão tribal, ela é uma diversidade incrível que ela toma conta do mundo inteiro. Em questão, se for falar sobre espiritualidade, você fala sobre religiões, sobre tudo isso aí, sempre tem essa questão, nós somos uma tribo, né? Nós somos uma tribo, nós temos isso aí, o gaúcho é isso, né? Eu falo que a gente tem tanta lição, né? Há muito, acho que, não me lembro se foi nos anos 40, eu acho, um grande visionário, chamado Walt Disney, tu imagina que naquela época, né? Ele projetou, ele mostrou para o mundo inteiro, deu a condição naquela época para que todos tivessem a condição de explorar o seu folclore, a sua cultura, desde o Zé Carioca até o Gautio, quando veio buscar na Argentina e ele foi buscar o quê? Mandou todos os seus melhores desenhistas para cá, né? Mas foram buscar ver a essência dessa pessoa, a sensibilidade, Molina Campos, para mostrar o que é. E nós, nós que eu digo também porque faz parte, não soubemos aproveitar. Já naquela época já tinha isso aí, né? Em relação a isso aí, né? Então, tu vê só, né? E o mundo inteiro, ele não fez só no Brasil, ele fez no mundo inteiro. São exemplos, lá ele sabia. Então, eu digo que tem pessoas que realmente elas, elas conduzem, são visionárias para favorecer. Resta o povo, né? Entrar nessa, nessa parte de ser favorecer em relação a isso, né? E quanto à questão mais, assim que eu digo de folclore, como tu falaste sobre os desfiles temáticos, são fundamentais. Na comissão, a primeira coisa que eu disse, por que não existe mais? Aí vem essa questão. Ah, mas não tem verba, né? Não tem verba. Olha, eu acho que o que não tem é comunicação. O que não tem é articulação. O que não tem é a pessoa sair de casa, abrir uma porta e conversar. Nós estamos falando, se eu for de uma das reuniões agora há pouco, falando sobre um festival chamado Califórnia da Canção Nativa. Existem inúmeras, Cuxilha foi um grande sucesso, Cuxilha, Venceste, Cuxilha, um dos grandes festivais Califórnia da Canção Nativa. E aí tu tem que fazer uma leitura sobre isso, mas uma leitura com muita sensibilidade, muito bom senso, com muita coerência em relação a isso. Califórnia, ela é um festival bom, ela é o patrimônio do Estado, é um patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul. Os outros também são maravilhosos, mas ela deu a origem a todos. E ela está lá. O que que também tem? Aí tu vai ver a questão regional, a nossa região da fronteira tem aquele sentimento de abandono? Claro que tem. Ninguém visita. Numa reunião, tudo é longe, a Uruguaiana é longe. E aí? Tu sai uma pessoa com uma secretária da cultura, nós sairmos numa comitiva, viajarmos até lá, chamarmos as pessoas, ver que alguém se importa com a Califórnia, que está distante, mas se importa, que ela tem o seu valor e que ela continue e sirva e seja revitalizada para ser o exemplo como foi há tempos atrás. É difícil? Não é tão difícil. Por quê? Essa descrença, essa distância que se forjou por falta de comunicação, prepotência também de tantas partes, um exemplo é Ipiranga e a Califórnia. Gêmeas estavam sempre juntas, por que não estão mais juntos? Será que não é falta de comunicação? Nós já continuamos a nossa conversa porque o Frente a Frente vai para um rápido intervalo. Nós já voltamos. Um exemplo de tradição e sucessão familiar. Desde pequeno que eu fazia com meu pai e com a minha mãe. Aqui todo mundo faz junto, né? Então, tudo em família. Além de produzir, a gente vende. O Rio Grande Rural mostra as boas práticas de uma agroindústria de embutidos no município de Sapiranga. E na receita da semana, aprenda a fazer um delicioso pudim de batata doce. Neste domingo, sete e meia da manhã. Apoio TVE e FM Cultura. Clipes musicais dos mais variados gêneros, notícias sobre música e entretenimento, divulgação de conjuntos do Brasil inteiro, agenda de shows e bandas ao vivo, direto dos nossos estúdios. Tudo isso e muito mais que você encontra aqui no Radar, de segunda a sexta, às seis horas da tarde, na nossa TVE. E se você perdeu alguma das nossas edições ou quer assistir algum programa de novo, entra lá na nossa página no YouTube para conferir os programas gravados. Aproveita e acessa também a nossa página no Facebook para ficar por dentro das novidades do programa. Radar, o programa de todas as tribos na TV de todos os gaúchos e gaúchas. e aí Amém. Tem aqueles que correm, que saltam, chutam ou nadam. Tem quem jogue sozinho ou num time. Para atletas, atletas, torcedores, o mundo do esporte está aqui. Estádio de segunda a sábado, 9 da noite, na TV Brasil. Estamos de volta. O Frente a Frente de hoje fala com o patrono da Semana Farroupilha, o músico César Oliveira. César, você falou rapidamente no primeiro bloco sobre a juventude. Eu queria saber, como você avalia o interesse dos jovens hoje pelo movimento? Você acha que é um desafio do MTG atrair esses jovens hoje? Não sei se é um desafio. Eu acho que uma palavra chamada manutenção, acho que ela é mais, entra mais em acordo. E o movimento, quando a gente fala movimento, tradicionalismo, movimento e cultura são palavras distintas. Pelo menos eu considero isso, mas é extremamente necessário. Primeiro porque tem muitos anos de vida e nenhuma instituição, se hoje fosse gerada, conseguiria ter essa agrimensura que tem, toda essa herança que possui. Mas eu acho que algumas coisas, como tudo muda, agora há pouco falando com os amigos, falando sobre uma festa, falando sobre um grupo lá, falando sobre os kerbs, festa de alemão. E eles iam assim, na minha época também, a gente andava de tal forma, mas as coisas vão mudando. Então, acho que tem que fazer uma manutenção, alguma coisa que seja atrativa aos jovens. Porque saudável é, isso sem dúvida, em qualquer sentido. Aí se tu for analisar isso aí, na criação de um caráter, meu Deus do céu, tudo, né? Tudo. Não tem o que tu dizer assim, eu acho que ser saudável. E até pela questão da geração da personalidade e como eu cito muito, sabe? O diferencial do nosso povo é ser o que nós somos. E usar isso aí. Falo sobre um grande exemplo, sobre o Diamandu Costa, que ele nunca perdeu a sua identidade, a sua maneira, o seu ímpeto de tocar, ele traduz, né? Ele leva a característica da nossa música, os jovens também. Mas existem certas coisas que devem, como eu falo que a preocupação é tão grande com o tamanho da bombaixa em relação a isso aí. Claro que nós temos que ter normas, diretrizes, mas o jovem também precisa ser entendido. E o mundo, ele mudou muito. Mudou muito em relação a isso aí. O jovem também. Então, ser atrativos. Um exemplo, que nós temos os clubes sociais, se tu for analisar em relação a isso aí, é que antes também eu me criei dentro de um clube social, né? Jogando sinuca, conversando, carnaval, tudo aquilo ali, CTG. Era tudo uma coisa só, né? Os CTGs, eles têm. Têm esse trabalho também, é uma questão social. Mas estão indo para o mesmo caminho. Quase que sumindo em relação a isso. Mas aí tu faz uma colocação simples. Por que que se tu tiver uma rede Wi-Fi, internet, dentro de um CTG, qual é o que vai prejudicar? Ah, o jovem vai ficar segmentado só naquilo ali. Mas e se ele tirar uma foto para mostrar para os seus amigos que ele está ali e outros virem? Que é o que acontece, né? Onde eles vão, eles tiram umas fotos e aquilo ali se torna saudável também. Por que não pensar sempre dessa maneira, né? De uma maneira bem saudável em relação a isso aí. E convencer. Porque uma coisa que eu digo que o convencimento, o ato do convencimento, né? Não da imposição, ele é muito saudável. Então, fazer o convencimento. E eu acho que o jovem, ele está cada vez mais carente de referências. Em tudo. Em relação a tudo, né? Principalmente as questões que eu falo. Que essa cultura, ela tem que ser traduzida para a questão de valores. Valores de família, valores pessoais, né? Construção profissional também. Porque a gente sabe, claro, que na época são outras, mas os profissionais eram bem mais dedicados. Eu posso falar, né? Porque eu fui criado em colégio de padre, né? Ia ser padre, né? Não dei certo porque as irmãs não me aguentaram. Tu e Bento Gonçalves? Bah, Deus do livro. Eu era um terror aquilo, né? Desafio, farroupilha. Ah, isso. Como é para ti, desafio? Porque aí tu agrega, né? Essa agorizada. Esse é um sonho. E esse ano, ele, justamente, ele foi nas crianças, né? E as crianças são a inocência, são a pureza. Elas não têm como tuludibriar, elas são verdadeiras. E é um projeto que nós ainda temos muitos a serem efetuados. Já estamos para o ano que vem em relação a, justamente, um segmento musical, novamente. Mas ele é um projeto que ele nos dá a condição de mostrar momentos, como nós mostramos, através da dança, né? Ou da música, ou da arte, quaisquer que for, também todo esse cotidiano que nós temos. Todo esse cotidiano que nós temos em relação a isso aí. A criança, esse ano que é focada na criança, que o desafio escolhe justamente aquelas crianças. O que que nós procuramos mexer com isso aí? A família num todo. Do cachorro ou avô, como eu digo. E nós estamos já bem assustados, porque já chega a quase um milhão de votos em coisas de semanas, né? E aí tu vê como eles se dedicam. E como a gente tem como convencê-los também, né? Mas de uma maneira alegre. Espojada, né? Não vou dizer que assim, ah, não temos regras em relação a sim. Sim, tem regras. Mas eu acho que o ato de convencimento e de cada um ter o benefício da alegria é tristeza. Eu até agora não consegui, assim, desde que deu-se início, de ver uma pessoa triste com a questão de... Porque nós não temos um vencedor em si, né? Nós temos um que se destacou mais. Os outros todos que estão ali, eles conseguem mostrar tudo o que é o universo deles. É todo o universo deles. E com as crianças nós vamos mostrar muitas coisas. Muitas coisas, sem dúvida. Eu estive em Sarandí, no Corteiro da Querência. Visitei o Chileno de Prata, que estão concorrendo. E a gente vê o envolvimento da comunidade. Comunidade. E eu acho que é isso que está faltando nos CTGs de hoje. Os CTGs se preocupam com o baile para sobreviver. Eles se preocupam com a sua atividade para sobreviver. E ele acabou fechando as portas para a sua própria comunidade. E criando o problema principal que é as reclamações. Aí tu não te dá com o teu vizinho. Tem a reclamação do som alto, do sapateado, da gurizada no tablado. E tu não acha que está faltando esse envolvimento comunitário? Mas sem dúvida, como eu falei, o CTG tem a mesma proporção e a responsabilidade como um clube social antes possuía. Que era chamar a comunidade para dentro, ter as suas festividades, ter o seu momento social em relação a isso aí. E aquela construção, amigos estavam ali em relação a isso aí. Com a questão da frente, como a primeira imposição que eu fiz. Que não existam bandeiras, não existam cordelensos, não exista nada em relação a isso aí. É só uma questão cultural, turismo, desenvolvimento. Benefício. E eu acho que esse é o pensamento que está faltando, justamente em relação a isso aí. Nós temos a nossa bandeira para defender, claro, como todos nós temos. Eu tenho um time, tu tem outra. Mas o Rio Grande é bem maior que isso. O Rio Grande é bem maior. E a gente vê isso aí. A gente vê isso aí no momento dessa união. E as crianças, o que mais... Como agora tu disseste que a comunidade inteira, as crianças estão acontecendo de crianças irem nas câmaras de vereadores. Pedir apoio dos políticos. A criança, com a sua inocência, foi lá. Coisa que o adulto às vezes não faz, né? Pedir apoio para uma questão cultural. Em relação àquilo ali, né? Um desafio cultural. E o desafio ele vai além. Depois de tendo agora as quatro finalistas, aí sim. Aí ele é maravilhoso, né? Porque daí ele vai para uma questão social. E aí sim, aí ele é fabuloso. Aí é um desafio mesmo. Mas um desafio que vai render belos frutos para a comunidade inteira. A Semana Farroupilha está chegando aí. O que é que o nosso patrono acha de que essa semana ela se estenda para sempre? Não fique só naquele, nos momentos até o 20 de setembro, encerrou, tinha a volta do Rio Grande. Nós podíamos ter ali, né? Todo final de semana, né? Tinha um evento. Tinha um grande festival. Tu imagina, eu há anos atrás eu passei com dois amigos. Um deles era o Eurico, que era o diretor da RBS na época. E outro amigo. E eu fiz questão de fazer a volta com o carro, parar e olhar. E dizer assim, você sabe o que é isso aqui? Isso que é o coração de Porto Alegre. Aqui, você consome não sei quantas toneladas de carne. São milhares de pessoas que ficam quase 30 dias aqui. Por quê? E ali nós possuímos um palco, uma cancha de laço, churrasqueiras, sombra, dentro da Porto Alegre. Por que isso aqui não funciona todo fim de semana? Por que essas inúmeras invernadas que nós possuímos não são convidadas para vir dançar aqui? Para ter aqui o churrasco? Porque tem um só fã de trancas. Não me interessa se vai vender o picolé, o que vai vender, o que interessa é que as pessoas quando cheguem aqui, como eu vi. Oficinas, né? Oficinas ali. Tudo, oficina, tudo. E ali 16 mil cavalos nós temos na Zona Sul, um universo que nós temos lá, totalmente fora da questão de Porto Alegre, que tragam para lá, que façam ali os rodeios, os tiros de laço, que as pessoas mostrem que o turista, quando descem, e que venham para cá, que desçam ali, e quantas pessoas poderiam ser beneficiadas em relação a isso aí. Está ali pronto. É só querer. Não é difícil. Em 1990, ali tinha o Domingão, atrás da churrascaria Agabão Crioulo, e ele tinha passeios de cavalo, eu ia para andar cavalo, eu ia lá com o meu irmão até o Parque da Harmonia. E era o nosso reduto lá no Domingão. Porque ele, por exemplo, ali tinha o Chiru, o Domingão, vinha o Luiz Menezes, vinha o pessoal para ali, de outra TV. Fátima Gimenez. Fazia programas de TV, inclusive, ali, porque ali parecia que era o reduto do gauchismo. Zé Cláudio Machado. Estou me lembrando de todo esse povo lá. E aí, imagina que a gente tinha como uns restaurantes, como o Tio Flor, o Zé Quinha, tudo aquilo temático lá. Eu conheci no Tio Flor inúmeros artistas da Globo, né? E aí, o que mais nós, na posse da Famours, que eu tinha tanta coisa, eu não conhecia, eu fiquei abismado vendo a Peter Longo lá, né? E tão lindo. E aí, a gente conversando justamente sobre isso, né? Nós conversando lá, e chegou uma senhora, a esposa de um secretário de cultura, não me recordo aonde, e ela disse assim, é o primeiro gaúcho que eu vejo aqui. Mas aí ela pegou e disse assim, só que eu estive agora há pouco na Argentina, em La Pampa. E numa única rua, ela disse, eu consegui ver toda a diversidade do folclore argentino, turistas, as pessoas dançando, me ensinando a dançar uma chacareira, que tu sabe, se a gente sabe, que lá é uma dança, como se fosse um samba aqui, né? Um carnaval, todo mundo dança. E ela dizia, por que eu não encontro isso aqui? Por que eu não encontro? Aí também, claro, lá dentro da casa, eu digo, quando tu estás dentro de um evento de turismo, fora daqui, no Brasil, que o Rio Grande do Sul está sendo representado, não é uma crítica, nós temos muita qualidade em tudo, mas a bebida que se apresenta é espumante. E o nosso chimarrão, será que economicamente, ele não tem um potencial tão grande quanto isso? A comunhão, nós temos tudo. Agora, daqui, fora do ar, estamos falando justamente sobre isso, que faltou o mate. Ele une, ele tem essa comunhão, assim, quando é que a gente vai enxergar ela dessa forma, né? E aí, sem aquele preconceito, sem a rotulagem, não, mas tem que ser assim, tem que ser assim, não tem, ele tem que existir. Aí, uma novela, quando é colocada na Globo, lá, o Caminho das Índias, que eu vi, todo mundo viu, no outro dia, está todo mundo se vestindo igual, está todo mundo se favorecendo de um folclore. Por que nós não podemos fazer o mesmo, projetarmos dessa maneira também? Uma vez eu dei uma mateira para uma pessoa, uma amiga minha, e ela me mandou uma foto. Ela usava a mateira, que era muito bonita, né? Feita, trançada, ela usava como bolsa no shopping, e que as pessoas paravam para querer saber, tão belo que era e não acreditavam que era feita de couro cru, trançado. Olha o potencial que a gente tem, né? Onde poderia tudo isso ser mostrado ali, né? O próprio Museu Glauco Saraiva, você sabe me dizer onde ele estava? Está. O Museu Glauco Saraiva estava em Uruguaiana, mas também ninguém sabe mais notícia, com todos aqueles brinquedos da nossa meninice, brincar com a... Que é o que as crianças estão fazendo no desafio Farroupilha agora, né? Desafio Farroupilha. Totalmente. É o Flete de Taquara, aquelas coisas. Pode levar para ali, para aquela beira ali. Tem várias barracas com isso aí, e a música todo dia, e nós botando os pila na Guaiaca. Sem dúvida. Isso, tu é o equilíbrio. Porque a pessoa que vem para o turismo, e se a gente enfatiza, a pessoa que vem para o turismo, ela vem aqui para deixar o seu dinheiro. Sim, e levar alguma coisa e deixar outra coisa. Imagina, né? César, quando candidato a tua plataforma, foi em cima da cultura. Tu trabalhou em cima da cultura, tu mostrou, tudo isso que tu está falando aqui para a gente agora. Como patrono, tu segue trabalhando na frente parlamentar, buscando que vejam isso. O que nós esperamos do César Oliveira 2020, 2021? Eu até recebi alguns outros convites em si, e eu acho que a gente aprende muito. Sabe, eu digo bem assim, tu cai um tombo, tu aprende a caminhar, correr, tu sabe que tu não vai para aquele lugar de novo, tu não vai fazer de uma forma. Naquele momento, eu sempre falo, as pessoas foram exatos 50 dias, quando eu comprei a briga. Foram 50 dias em relação a isso aí, justamente por uma atitude que foi tomada com uma colega minha. Poucas pessoas sabem, né? E juntamente foi tomada com uma colega minha de ofensivo, dentro de um festival de folclore, e aquilo me deixou muito chateado. Mas, claro, eu disse, eu vou, eu tinha o conhecimento da política, e tenho, quase que muito antigo. Minha mãe, ela, dentro do quarto, como eu falo, que no quarto dela e do pai tinha a foto do Getúlio, né? O pai tinha que estar ali fazendo o Love Me Tender, olhando para o Getúlio ali, né? Mas era, né, tia? Mas é aquele sentimento que a gente tem, né? Orgulho também. E tu sabe que ali foi um momento que eu comprei uma briga para mim mesmo. Digamos, como uma pessoa que a minha mulher disse assim, tia, tu vai ficar sofrendo? Vai ficar debatendo? Tu vai ficar aí lamureando em relação a isso aí? E eu disse, não, eu vou enfrentar o desafio. E eu acho que a melhor escola que eu aprendi ali, naquilo ali, foi ver como estava o ser humano. Que a vaidade e a ambição tinham tomado conta dela. Ali eu consegui enxergar, porque eu saí de uma zona de conforto. Saí de uma zona de conforto, eu tirei a carapaça que me protegia e fui para dentro do povo, digamos que assim, novamente. Não como aquela pessoa que está no palco, ou que tem um gradil, ou que se protege de alguma coisa, ou que ali recebe as pessoas para tirar uma foto. Não, eu fui apertar a mão, eu fui conversar, eu fui conhecer, eu andei por todo o estado conhecendo e vendo o que acontecia, e vendo a ambição das pessoas, e vendo justamente o que a gente não tem. E aí quando eu falo em cultura, eu digo, nós já estamos de joelho. E ainda querem nos arrancar a joelheira. Entendeu? Isso de lá para cá não mudou nada, muito pelo contrário. Tu enfrentar a corrupção dentro da saúde, obviamente, não vou dizer que, acho que a corrupção não pode ter em lugar nenhum, de forma alguma. Mas a gente sabe que as condições são outras. Mas na cultura, é quase que em dobro, em triplo, porque já é muito minúsculo benefício que a gente consegue, que a gente tem que conquistar, que a gente tem que lutar para isso aí. E sabendo que tu tendo uma boa cultura, tu sendo uma pessoa com bons valores, tu vai beneficiar a saúde, tu vai beneficiar a segurança, porque tu vai ensinar novamente a pessoa a alcançar um remédio. A lei do bom vizinho, tu vai beneficiar a pessoa a saber que se por acaso a tua luz está acesa, tu vê uma pessoa estranha, tu vai ligar para aquela pessoa. Hoje não tem mais isso. Se tu vê hoje uma pessoa sendo assaltada numa rua, tu sequer socorre ela. Então isso aí é uma coisa que eu acho que é cultural em relação a isso aí. Quando, aquele momento, quando realmente eu fui, eu fui para voltar a entender como é que estava o processo, não era mais um processo que eu tinha lá atrás, que eu enfrentei em Brasília, no encontro de estudantil, onde mais de 1.500 colegas foram intoxicados. Isso é verídico. Eu estava lá naquele momento, perdi um colega, em relação àquilo lá, faz muito tempo isso. Mas para entender melhor o processo e aprender com ele. Com três pessoas nós fizemos isso aí, percorremos o Rio Grande do Sul e enfrentamos uma batalha. Porque quando as pessoas entendem, entendem, quando enxergaram aí que, como o Rogério mesmo ligou para uma pessoa e disse assim, Gente, vocês hoje estão se enganando com essa pessoa. Ele é pau-ferro, quando ele diz uma coisa, ele vai sair até o final. E aí essas pessoas começaram a me enfrentar. Eu disse assim, que enfrentem, eu estou aqui para aprender, né? E aprender, a gente aprende na guerra, aprende com a surra, com o tombo, né? E eu, daquilo, eu trago um grande aprendizado. O futuro, em relação a isso aí, como eu disse, não vou até dizer assim, eu já recebi algumas propostas, né? Para que estivesse mais presente, eu digo, dessa maneira eu estou mais presente ainda. Muito mais presente. Muito mais presente. Porque eu me sinto muito bem assim. Me sinto muito bem assim. E você está articulando, você está, com a tua voz ativa, levantando sempre a nossa bandeira, né? Através desse, do desafio Farroupilha, da tua presença junto agora ao governador, da tua presença em Brasília, né? Junto com a frente parlamentar. Que eu achei bárbaro isso aí. Eu acho que é a primeira vez que se reúne mesmo um povo assim, né? Para lutar por nós, pela nossa cultura. Não é fácil. O que que eu ia ser o vlog? O vlog, o vlog é uma brincadeira, né? E aquilo ali, tudo isso aí, porque eu tive durante oito anos, eu tive uma agência, né? Eu mesmo edito, eu mesmo faço, né? Eu mesmo faço as brincadeiras. Nós temos imagens, viu, César, do vlog? Acho que a gente pode passar agora para mostrar. Ah, e aí eu brinco, né? Que na verdade é uma série de vídeos, não é? Para a internet. Eu não tive mais tempo de fazer outras, né? Porque eu faço. Explica um pouquinho para a gente qual é a ideia, como é que surgiu essa ideia. O vlog é o nosso cotidiano, né? E aí, mas eu acho que sempre é bom a gente brincar, eu acho que a gente tem que sorrir. Falar sério, claro, todo mundo tem essa capacidade, mas o brincar... Eu aprendo muito isso com o Rogério, né? Com o Rogério mesmo. O Rogério, ele acorda e dorme com gargalhadas, né? Ele é uma coisa séria. E ainda acho que é capaz de dormir, capaz de sonhar, dando risada. E esses... Todos os lugares que a gente vai, a criatividade, né? Como eu digo, eu aprendi. Também foi uma maneira forçada. Eu aprendi a dirigir, produzir essa parte de arte finalista, marketing, direção, cinema, fotografia. Hoje eu não aperto mais nenhum botão, né? Como eu digo, porque o último DVD que eu fiz a edição, eu fiquei seis meses fazendo e prometi que não faria mais nada disso. E que eu faria alguma direção em relação a isso aí. Mas foi pela necessidade. Pode ter certeza. Por quê? Porque é aquilo que falamos. As pessoas que, de certa forma, têm o conhecimento, tinham preconceito com a nossa cultura. E aí tu dizes, tá, mas por quê? Aí tu fica se culpando elas. Não, elas estão com razão. Porque as pessoas daqui também, né? Prepotentemente, criticam aquelas pessoas, né? Os dois lados, assim. Então eu digo assim, que eles já vão se aproximar, né? Vão se ajudar, né? Em relação a isso aí. Então eu friso muito isso aí, né? Eu acho importantíssimo que tem isso aí, né? Eu falo muito que o rock gaúcho, ele tem um baita fundamento, né? Sua identidade que tem, né? O pessoal do reggae aqui que usava bombacha pra tocar. Os caras criticavam assim, mas graças a Deus que estão usando, que Deus abençoe e que continue usando, né? Pois é, tu falou do preconceito que existe agora convivendo com a gestão passada, com o Marco Aurélio Alves, do Conselho Estadual de Cultura. A gente visitou cultura na periferia, visitamos a cultura feita no interior do Estado. E o que chamou a atenção, o hip-hop, por exemplo. Que o Albini, final do Albini, Carmo de Oliveira, trovador nosso aqui do Rio Grande, que apresentava a Rádio Parque, do Parque da Harmonia. O Albini gostava muito de trovar com o pessoal do hip-hop. E é um preconceito grande, porque quando o pessoal sobe no palco junto, ah, mas a nossa trova... Mas é uma cultura popular espontânea do Rio Grande do Sul também, que se apresenta junto de versos de improviso. Tu acha que esse preconceito nos afasta do restante de quem faz folclore? Porque hoje no CTG nós não fazemos mais folclore. Nós fizemos as coisas tradicionais, as coisas da tradição, tradicionalismo, mas folclore, que é uma manifestação espontânea, nós não fazemos. Só fazemos o que é ensaiado, o que é preparado, minuciosamente por manuais. Mas o folclore espontâneo, que o trovador faz, que o chuleador faz, esses aí, que o hip-hop faz, esse aí nós estamos distantes. Eu acho que esse preconceito, se essa barreira saísse, melhorava? A trova, como tu se tá achando, eu sou um fã da trova, um fã da trova. Eu até digo que são duas origens, são as duplas que faziam e os trovadores, né? Pessoas como o Gildo, um grande trovador, o próprio Teixeirinha e tantos outros, né? Bah, Deus o livro. Formiguinha. É, tantos, tantas, tantas. Bah, Formiguinha, Deus o livro. Então, tantas, tantas, tantas pessoas que... O Cerejinha, o Cerejinha nós gravamos, fiz questão de gravar a abertura do Cancioneiro, do Grande e o encerramento. Eu tinha sete anos de idade, eu escutava. Como é lindo o meu Rio Grande, quando rompe a madrugada. Lá em São Gabriel, eu acordava com aquela música. Aí, Joel Moreira, olha a hora, pessoal. Companheirada, eu já vou me embora. Nós pegamos a gravação original, fizemos e regravamos isso aí, né? Incrível. Eu era assim, aquilo pra mim foi o máximo do disco, né? O resto também era lindo, mas ali foi o máximo. Mas a trova, ela é fora de série. A trova, ela é uma manifestação folclórica do mundo inteiro. Todos sabem, todas as civilizações possuem seus repentistas, né? Desde a época medieval em si, o Nordeste, todos têm os seus repentistas, né? Os pajadores possuem, então a trova, ela é esse fundamento maior. Tu falasse sobre o preconceito, aí como que foi gerado isso aí? Sabe que eu escutei de uma pessoa, um pouco da sensibilidade, né? Como eu digo que as pessoas têm um pouco mais da sensibilidade. E não achar que a questão da cultura gaúcha, em relação a isso aí, é esse sistema de desleixo. O gaúcho não é isso. O gaúcho é uma pessoa que se tiver um galpão, o galpão tá muito limpo. Tá bem limpo, o terreiro tá limpo. Deus o livre daquilo ali, sabe? O gaúcho é uma pessoa muito educada. O gaúcho, o gaúcho em si, o homem trabalhador, em si é uma pessoa muito educada. Então o gaúcho não é sinônimo disso, de andar mal vestido, tem que andar com lenço bem passado. Ele tinha orgulho porque o peão da instância, ele estava o ano inteiro trabalhando. Chegava no 20, tá? Ele gastava tudo que tinha pra comprar um tirador novo, pra passar 15 minutos. Mas ali era o ápice da vida dele. Entendeu? Ele tinha essa dedicação. Era o orgulho dele ser um peão da instância. Eu acho que falta também um pouco das pessoas sentirem o orgulho de ser gaúcho em relação a isso, né? Agora quanto a manifestação cultural, nós temos, nós mesmos, nós temos dentro da nossa música pulsação. O Rogério é um sambista nato, né? Que foi presidente da escola de samba, diretor de bateria. E eu já tenho uma tendência muito com a questão do rock, né? Fui no show do Black Sabbath, vou no show do Iron Maiden em outubro. Gosto em relação a isso aí. Música, ela tem dois tipos, como diz o Marcelo, a boa e a ruim, né? E a gente tem que aprender, né? Eu comecei com uma formação... É, eu comecei com uma formação lírica em relação a isso aí. Quando eu estava em 95 na Europa, por um dia eu não conheci o Pavarotti, né? Se eu conhecia, você me atracar nas barbas daquele homem. Mas foi na época do Caruso ainda também, né? Bem antigo em relação a isso aí. Então a gente escuta de tudo. E nisso aí também a nossa música acontece isso. As pulsações das palcas têm essa questão. Os jovens, nós temos a preocupação com as crianças, também tem esse estudo em relação a isso aí. E aí, o que mais nos deixa felizes é saber que esses colegas, pra mim são colegas, né? Pra mim são colegas. Se tu for falar de música sertaneja, como se fala hoje, assim, sertanejo, ele é uma música hoje pop-pop do nosso Brasil. Eles têm competência porque estão fazendo o Bem Feita. Principalmente essas mulheres que entraram agora, né? Cantam pra burro, né? Fazem umas músicas bonitas, claro que tem algumas que a gente não gosta, mas como todos, a gente também não... Nem todas a gente pode gostar das nossas músicas. Mas tem grandes instrumentistas, grande produção, informação. O que nós temos é que é buscar informação e aprender. O que é certo a gente tem que aprender em relação a isso aqui, mas não criticar. Muito pelo contrário. Eles são colegas. Eles não estão, eles não têm culpa. Se vierem aqui pro mercado, culpados somos nós. De não produzirmos, não estarmos unidos. E aí, a parte mais fundamental, deixar de usar da hipocrisia. Porque esta aí, ela rege o mundo, né? A hipocrisia. Se tu vai ver a falta de união, é hipocrisia. Porque pregar a união é muito fácil. Tentar fazer como um exemplo, que eu digo, o capitão Faustino, que é um jovem de 22 anos, tá ali, ele está em cima da trova. Mostrar um exemplo lá, fazer o trabalho dele, sabe? Eu sou fã daquele rapaz. Ele tem a genialidade com ele. Ele tem o dom da trova. Ele é um rapaz que estuda história, que é o jovem, que é do lombo do cavalo, tem tudo aquilo ali, a cabeça aberta, a mente aberta, e não deixa de jeito nenhum de ser autêntico. Muito mais autêntico do que muita gente que vira personagem. E personagem o mundo não aceita mais, né? Então, o guri vai seguir a trilha? Acho que não. Já está começando, né? Já está começando, sim, né? Mas eu não digo, eu sou meio Luiz Gonzaga, sabe? Eu não vou ser igual o Gonzaga. Vai ser doutor. Vai estudar, vai ser doutor. A escolha vai ser dele. Vai ser dele. Mas ele já com... É que tem o Marcelo, tem o Marcelinho, né? Saiu músico. Sabe que o Marcelinho, justamente isso é, né? Quando ele era meu afilhado, né? E eu incentivava muito, incentivei muito ele, desde a percussão, o violão, comprando aquilo ali, e até para escutar, né? Eu escutei tudo um pouco, né? Agora eu estava falando aqui fora do ar sobre o João Bosco. Ah, Deus, tanta coisa. Folclore, então, no mundo inteiro, né? Música afro, que é fenomenal, né? Todas as músicas que a gente... Os instrumentos, né? Aqui no Brasil, então, se tu for olhar o folclore nordestino, com tantos instrumentos, com tanta avaliação rítmica também, que a gente tem, né? Tão forte, e a gente não conhece. Mas o Marcelinho, justamente, quando eu ensinei para ele a gostar desse tipo de música, o Marcelo tinha preconceito. E certa feita, né? Eu ia... O Marcelinho, eu te... Ia no show do Iron Maiden mesmo, do Iron Maiden. E aí o Marcelo disse assim, Tietro, leva o Marcelinho. Eu digo, não. Vai levar tu. Aí eu peguei os ingressos. E eu disse, é, mas olha aquilo lá. Volta o Marcelo, daí lá, apavorado. Tietro, mas eles tocam mesmo, né? Eu disse, não, eles brincam. Tem formação clássica, são músicos, né? Músicos de boa qualidade. E nós temos muita amizade com todos esses músicos, né? A banda Crisium, que é uma banda daqui do Rio Grande do Sul, que é conhecida internacionalmente. O Marcelo, até na Rolling Stones, colocaram o nosso nome em relação à referência musical que eles gostam. E um dia nós estávamos fazendo um show em gravata. E eu olhei aqueles cabeludos, tudo de preto lá no fundo, né? Eu olhei aquilo lá e eu conheço esses... Eles foram no show nosso também, né? Fiquei muito feliz. Depois encontrei eles no show do Black Sabbath. A gente tem que ser espontâneo e verdadeiro, né? César, o nosso tempo já está terminando. Então, os festejos começam no dia 16. E vão homenagear Paixão Cortes esse ano. O que representa... Rapidamente, para a gente encerrar o programa, o que representa essa homenagem? Como vai ser essa homenagem? Eu acho que ninguém tem a noção realmente do valor de Paixão Cortes. Daquela pessoa que fez de uma maneira voluntária uma família gigantesca, né? Ele gerou tudo isso aí. Claro que sozinho ele não conseguiria... É como a gente diz, tu gera os filhos e tu pode aconselhá-los, né? Mas eles também têm que trilhar o seu caminho. Eu acho que nós que devemos de trilhar o caminho desse grande pai do nosso folclore, né? Do folclore. Ele era um folclorista, né? Ele foi lá e trouxe de maneira espontânea também, de uma maneira bem voluntária, trouxe para nós todo esse conhecimento. Mais do que justo. E eu me sinto muito, né? Muito honrado em fazer parte justamente quando é homenagear Paixão Cortes. Tá certo. Parabéns aí por ser escolhido patrono desse ano. Muito obrigada. Muito obrigada por participar do nosso programa. Agradeço também aos nossos convidados. E obrigada pela sua audiência. Uma boa noite para você. Agradeço também aos nossos convidados.